E vamos lá, a gente tem uma seleção rapidinho. Agora, vamos aplaudir o som, ok? Vamos aplaudir o som por Larissa! E agora, vamos aplaudir o som por Patrícia! 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 Eu quero partagear. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A todos os que vão por Larissa! A todos os que vão por Larissa! Patrícia! 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 A todos os que vão por Patrícia! Todos os dois se organizarem por um grande concorrente do talão. Olha, todos os dois se organizarem aqui. Muito obrigada, Matrícia. Muito obrigada, Larissa. Vocês vão ver todos os dois no 25 de sombra, aqui por grande noite, Marcina do Corinto. E é só continuar, tudo de suite. Obrigada, Matrícia.